Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos aqui de volta ao meu canal no YouTube. Essa semana aí, muito agitada, com vários circuit breaks, muita gente com medo, muita gente apavorada, mas também muita gente aproveitando as oportunidades, muita gente alegre, fazendo ótimos negócios, comprando ações que ficaram muito baratas. Então, vamos lá, falar aí da crise do coronavírus, essa é a ideia do vídeo de hoje, principalmente quais foram as maiores quedas nos preços, em ações, setores e também até em fundos imobiliários, ok? E como você pode aproveitar essa queda, beleza? Então, vamos lá. Se você gosta, se você acha que esse é um tema legal, que a gente pode repetir esse tipo de tema, que é uma coisa que está contribuindo aí para o seu aprendizado, dê a curtida, tá? Muito importante a sua curtida no vídeo. Também se inscreva no canal, caso você não seja ainda um inscrito no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas redes sociais, se você, lógico, no final do vídeo, avaliar que é um vídeo útil, que tem qualidade e que vale a pena você mandar para os seus amigos, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando sempre que isso aqui é um vídeo informativo, tá? Não representa a sugestão de compra desses ativos, tá? Só estou falando quais ativos que caíram mais, não quer dizer que são as melhores compras, tá? Então, fica ligado aí, que eu vou deixar isso bem claro depois de novo. Então, galera, primeiro recadinho para vocês, tá? Já falei isso, mas vou falar de novo. Primeira coisa, mantenha a calma, tá? Esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato, como uma crise motivada pelo coronavírus ou pela crise do petróleo, isso sempre ocorre na Bolsa. Crises, impactos, circuit break, sempre ocorrem na Bolsa. Isso faz parte do jogo, tá? Eu sei que a mídia, eu acho que a mídia tem um papel muito negativo nesse ponto, porque você vê a Globo News, você vê a Globo, eles só falam da crise na Bolsa como se fosse uma coisa negativa. Hoje foi mais um dia terrível na Bolsa. Hoje a Bolsa sofreu só porque o preço caiu, entendeu? Então, assim, eles sempre qualificam a queda nos preços como algo negativo. Na minha visão, não é. Na minha visão, é algo positivo, porque as ações ficam mais baratas, tá? O impacto do coronavírus é um impacto grande? É grande. Pode ser maior? Pode ser maior ainda. Mas é um impacto de curto prazo. Eu acho que em um ano está tudo resolvido. Então, um ano é curto prazo. A mesma coisa, essa crise do petróleo. Então, assim, a nossa visão de longo prazo não muda sobre as coisas que vão acontecer com as empresas, tá? Então, tem que manter a calma, tem que se desligar um pouco desse noticiário tão negativo e tão mal feito, né? A forma de comunicar é muito mal feita, sempre focando na parte negativa, entendeu? Então, se manter a calma, tá? Epidemias sempre ocorrem. Você pode ver nesse gráfico aí, tá? As epidemias. Esses pontinhos pretos aí no gráfico são as epidemias. SARS, a gripe aviária, a gripe suína, o Zika vírus, ebola, tá tudo aí, né? E nada disso fez com que a Bolsa deixasse... Isso aqui, a Bolsa é o índice mundial. Então, é o MSCI World Index, que é o índice internacional. Então, você vê que nada mudou, né? E você vê também, aqui no gráfico da Bolsa Brasileira, desde 65 até 2020, você vê que também nada mudou. Todas as crises, todos os momentos de crise que acontecem... Deixa eu pegar minha caneta para te mostrar. Todos os momentos de crise, por exemplo, aqui, crise do México, né? Aqui, o Polo Collor. Teve várias crises, tá? A crise de 2008, foi essa parte aqui, ó, 2008, a crise do subprime. Você vê que a Bolsa estava aqui no pico. Aqui foi a crise da Ásia, né? Várias crises, né? A crise do dólar, a crise do petróleo, que foi aqui, uma grande crise também na Bolsa de Valores. Aqui o impeachment da Dilma, foi nesse ponto aqui. Você vê que as crises acontecem e a Bolsa segue o seu rumo, a sua trajetória de longo prazo, essa linha verde aqui, ó. Você pode ver essa linha verde aqui, tá? E ela continua subindo, tá? Então, se as crises ocorrem, o que a gente pode aproveitar das crises? Pode aproveitar para fazer bons negócios, tá? A gente pode aproveitar para alavancar a nossa carteira, o desempenho da nossa carteira, ok? Isso que serve, é para isso que serve a crise, essa é a visão que você tem que ter de longo prazo. Então, o recadinho primeiro era esse, tá? Então, vamos lá. As maiores quedas da Bolsa de Valores, tá? Aqui as maiores quedas da semana, dessa última semana agora, tá? Foi a semana que teve quatro circuit breaks, terminou agora, deixa eu ver exatamente, terminou no dia 13 de março, tá? Então, aí, a maior queda foi IRB, tempo depois Gol, Prio 3, Gol, Empresa Aérea, Prio, Empresa de Petróleo, a Show 3, né? Que impacta, a Show 3 faz eventos, então os eventos devem, devem ficar vazios ou devem ser cancelados, azul 4, então as maiores quedas estão relacionadas a isso, né? A IRB tem relação com outros fatores, não ligados diretamente à crise do coronavírus, mais ligados à questão de corrupção, à questão de investigações, mas pegou junto com o momento, né? Então, pegou, encaixou uma coisa com a outra e ela afundou, tá? Aqui a Springer, 1003, Petrobras, também de petróleo e a CVC ligada ao setor de turismo, tá? Aqui as maiores quedas do mês, do mês de março, tá? Então, a maior queda aqui é a Prio 3, a Gol, Empresa Aérea, a Show também está aqui, Springer, São Martinho, IRB e Azul, tá? Então, as maiores quedas da semana e as maiores quedas do mês. Aí eu fiquei curioso, deixa eu ver aqui as maiores quedas por setor, por segmento, segmento que eu achei mais interessante trazer para vocês aqui e eu consegui separar um pouco. Então, por as small caps, né? A Prio 3 é uma small cap, está aqui, foi a maior queda, ela ganhou em quase todas. Depois o BID, Banco Inter, né? Que já vinha caindo e continua caindo, né? Como eu sempre falo, Banco Inter estava caro, né? Ações estavam caras e quando o preço está caro, uma hora, né? Você paga a conta, quem compra é só cara, uma hora vai pagar a conta, tá? Então, estava muito caro, além disso, os bancos também caíram em geral, teve uma queda em todos os bancos, mas o BID 11 que é o bastante. RAPT 4, Randon também caiu, foi a terceira, a Tegma e aqui a Login, tá? Então, as maiores quedas aí na semana, tá? Isso aqui na semana. Nesta semana agora, relacionada nesse momento, teve bastante circuit break, bastante volatilidade. Entre os bancos, aqui o Banco Pactual, foi a maior queda, 38%, o BID 35%, Banco Pan, também subiu muito, teve uma onda especulativa muito grande em cima do Banco Pan em 2019, também que houve 30% quase. Aqui o Santander, né? E aqui o Banco ABC. Entre os bancos grandes, somente o Santander que entrou aí na... entrou entre os cinco maiores, tá? Aqui na semana também, tá? Tudo isso aqui é durante esta última semana que terminou no dia 13 de março. Industriais, RAPT 4, BIF, que é setor de alimentos, RAPT 4, setor ambiental mecânico. A Embraer, tá? Caiu 30% também. Duratex, caiu 29%, quase 30%. E a CSNA 3, que caiu aí 29%, quase. Ok? Setor de construção. Construtora. Gafisa foi que teve a maior queda, 36%. A Elbor teve 32%, mas depois de crescer um monte, tinha crescido quase 200% em 2019. Deu uma corrigida. BR, BR, BR3, tá aqui 30%. Brasil Property, né? Eu acho o nome da empresa, é isso mesmo. A Cirela, tá? E aqui a Tecnisa, também 30%. A Cirela, 30%, mais ou menos. 29%, 30%, tá? As maiores quedas na semana entre as construtoras. Setor de saúde. Aqui o Notre Dame, Intermédica, é isso aqui, né? GNDI3. Não acompanha essa empresa tão de perto. A Profarma, que é o 22%, mas também já tinha subido bastante, quase 100%. A Hermes Pardini, depois subiu muito, deu uma corrigida boa também. Happy Vida, a mesma coisa. A Fleury, tava quase, tava 31 reais, né? Deu uma boa queda nessa semana, né? Nessa semana, mas durante o mês também já vinha caindo também. Entre fundos imobiliários, olha só, na semana. Alguns que são até bem conhecidos da galera. O HCR11, Euro11, FAED11. Também aqui, as porcentagens do lado não ficou na ordem, né? 13%, 14%, 18%. O FCFL, esse eu não conheço, que é o 11%. E o BRC, eu conheço, caiu 11%. Tá? Então aí, até os fundos imobiliários dando oportunidade. Em geral, você vê o seguinte, né? Que quando a bolsa cai, os fundos caem também. Então, esse negócio de ter reserva de liquidez em fundo imobiliário, às vezes, pode não ser uma boa ideia. Porque o seu dinheiro vai desvalorizar também, né? Então, o que adianta? Você tem um negócio que vai desvalorizar, pra comprar outro que já desvalorizou. Lógico que elas desvalorizam menos. Mas mesmo assim, o legal é você tomar uma reserva de liquidez em um investimento que não desvalorize. Tá bom? Então, lógico, as maiores quedas aí que a gente já falou. Agora, aquela velha frase, né? Caiu, comprou? Então, tudo bem, ficou barato, agora eu compro. Tem que ter cuidado com isso. Nem sempre uma queda no preço faz a ação ficar barata. Então, eu acho o seguinte, tem ação que caiu 30% durante o mês. E eu acho que continua cara, tá? Então, assim, não é sempre assim. Ou então, uma ação que está caindo, mas tem um forte impacto sobre ela. Então, tem que ter cuidado. É necessário, então, avaliar o impacto da crise nos resultados de curto, médio e longo prazo das empresas. Tem empresas que não vão ter impacto, tem empresas que vão ser muito impactadas. Então, isso é importante. Em resumo, às vezes, mesmo com a queda, a ação continua cara ou com risco. Às vezes, vou te falar ainda mais, a ação cai e ela fica mais cara do que ela estava antes. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Maiores quedas, então, nem sempre significam maiores oportunidades. Tem que ficar ligado. Olha só, o que a gente faz na VG Research? Só para vocês terem uma ideia. A gente tem aqui o nível de risco das ações. Lógico, não vou colocar o nome da ação aqui, né? Esse dividend yield aqui é o nosso dividend yield esperado, não é o dividend yield da empresa agora. Não adianta você tentar achar isso aqui numa tabela. É o nosso dividend yield projetado, é o que a gente projeta. Mas o que a gente faz aqui? A gente colocou aqui uma tabelinha, uma coluna, com impactos da crise sobre aquela empresa. Então, por exemplo, essa empresa aqui, o impacto é moderado. Essa aqui, o impacto é baixo. Então, de repente, se o cara quiser comprar essa ação aqui, aproveitar essa oportunidade, vamos pegar uma outra cor de caneta para aparecer para vocês. Se o cara quiser comprar essa ação aqui, que está com um potencial de valorização de 84%, ele consegue comprar e o risco que ele vai ter é um risco baixo. Aqui, moderado, moderado. Aqui, essas três aqui, o risco é alto. Por quê? São empresas que vão ser mais impactadas pela crise. Então, de repente, você já pode evitar comprar essas ações. Aqui, o risco baixo também, mas olha só, risco baixo, mas o cara pode ter um potencial de valorização de 73% na ação. É uma ação que está com desconto para o teto de 22%, entendeu? Então, assim, essa análise aqui é fundamental. Olha só isso aqui que legal. Uma ação que tem um risco A, que é um risco ótimo, um risco muito baixo. O impacto dela na crise também é um impacto muito baixo. Ela paga 9,2% de dividendo. Olha que beleza, né? E tem um potencial de valorização de 38%. Ela não tem um potencial de valorização tão grande assim, Vicente, mas ela é uma empresa que tem um risco baixo, que vai ser pouco impactada. É uma opção segura de compra. Essa aqui, que vai ter, nessa tabela, que tem um maior potencial de valorização, 114%, o cara até pode arriscar. Por quê? Porque o impacto da crise vai ser moderado, não vai ser tão grande assim. Entendeu como é que a gente faz? Então, assim, que algo comprou, depende. Depende do nível de risco que a empresa tem e depende do impacto da crise, dessa crise atual, sobre os negócios da empresa. Isso também impacta, devaluation, impacta tudo, tá? Então, nem sempre que algo comprou. Aqui, só para dar um zoom para você, para você ver como é que é, tá vendo? Impactos da crise, aqui tem moderado, baixo, alto, tá? A gente tem um nível que é o preto, que é muito alto, entendeu? Quem é as empresas que estão com o nível muito alto, a gente colocou em revisão de valuation. A gente colocou aqui nessa ação de compra, a gente colocou neutro, tá? A gente colocou como neutra. Para a pessoa não comprar, enquanto a gente não revisar o valuation. As outras, a gente acredita que não precisa revisar o valuation ainda no curto prazo, tá? Então, lógico, para trazer mais segurança para o cliente. Ok? Só para dar um exemplo para vocês, se vocês têm aí as ações que vocês querem comprar, tenta fazer esse tipo de análise, né? Tenta fazer. Então, uma coisa também importante, por outro lado, né? Maiores quedas significam maiores recuperações. Vou explicar para você, olha só. Imagina que você tem uma ação aí que estava lá custando 10 reais, tá? Ela caiu 20%. 20% foi para 8%. Quando ela recuperar essa recuperação aqui e for de novo para 10 reais, ela vai valorizar 25%. Então, a diferença percentual da queda e para a recuperação é diferente. Você tem uma diferença, tá? Aqui não fica tão evidente, mas vamos ver um caso aqui que fica mais evidente. Olha só. Imagina que a ação caiu 50%. Estava 10 reais, caiu aqui para 5 reais. que é a metade do preço, ok? Ela de 5 para 10 reais, ela vai valorizar 100%. Então, a dobra de valor, tá? Então, se você botar seu capital aqui nesse ponto, você vai dobrar de valor. Ah, mas eu tenho que acertar o fundo? Não, não precisa acertar o fundo, né? Isso é uma bobagem também que inventam aí que quem quer comprar barato quer acertar o fundo. É uma bobagem. Você pode comprar aqui a 6, você pode comprar 7, né? Você pode ir comprando, você pode comprar 7, a 6, a 5, aí depois você compra de novo aqui a 6. Você vai comprando aos poucos e vai fazendo ali, vai fazendo a sua compra de oportunidade. Quando a ação voltar para 10, você vai ter um percentual grande de valorização, tá? Olha só quando a bolsa cai mais ainda. Tem algumas ações que caem 70%. Nesse ano, IRB, por exemplo, não estou recomendando IRB, estou só dizendo que ela caiu 70%, tá? Então, ela de 10 caiu para 7, é 70%. Depois, quando ela recuperar, ela recupera 233%. Olha a diferença, né? Então, a queda é uma coisa, a retomada é outra, tá? Então, o momento de investir é agora, tá? É quando as ações estão aqui baratas. É por isso que eu falo. Se você não tem reserva de liquidez, o que acontece? Você está com 10, aí você não tem dinheiro para investir. Ah, eu tenho 100% em ações, eu sigo aquela filosofia de ter 100% em ações. Beleza. Eu sei que a bolsa vai recuperar, tudo bem, parabéns. Mas o que acontece? Você está aqui com 10 reais e você vai sair daqui com 10 reais. Você vai estar no mesmo lugar, não vai andar nada. Agora, o cara que está aqui com uma ação a 10 reais, está com só 10 mil reais investidos, ele vai começar, ele tem reserva de liquidez, ele vai comprar aqui a 4 a 5, a 4,5, a 3 reais, e vai fazer com um preço médio bom, de repente faz um preço médio aqui de 4,50, sei lá, porque ele vai comprando aos poucos, né? E quando ela tiver uma recuperação, ele vai ganhar muito com essa ação, vai ganhar um dobro. Então, o patrimônio vai multiplicar. É isso que eu quero dizer. É por isso que a reserva de liquidez multiplica patrimônio, tá? É isso que eu quero dizer. Muito importante. Então, galera, esse é o momento certo de comprar ações. E esse nunca antes foi, eu acho que desde 2018, nunca foi o momento tão certo para você investir nas ações certas. Então, você tem que escolher com muita certeza as empresas que você vai alocar seu capital. Dá para você depois aproveitar esse momento de retomada do investimento, tá? Esse momento de crescimento que a gente viu aqui, ó. Esse momento de subida aqui para você ganhar muito, tá? Então, o que eu recomendo para você? Você conhecer o meu trabalho, vicentecrimandes.com.br. Lá nós temos a nossa carteira VGVIP, onde temos 70 ativos, 70 ativos, ó, 7, 0. 70 ativos, tá? Para você escolher os que têm maior potencial de valorização. Então, você vai poder comprar ações e fundos imobiliários com qualidade, preço descontado, ter mais desempenho e mais segurança. Diminuir aqui a minha cabeça um pouquinho. São quatro carteiras pelo preço de apenas uma, tá? Que quatro carteiras são essas? Dividendos, valorização, os malcaps e fundos imobiliários, tá? Então, são 70 ativos. Você tem relatórios semanais, são cinco relatórios semanais para você entender o que está acontecendo com as ações da carteira. Você tem dois e-books, tudo isso por apenas R$1,64 por dia. Galera, é muito barato, tá? É menos que uma latinha de cerveja, menos que um choquito. E nesse momento agora, que é um momento tão especial para você pegar aí essas grandes oportunidades, eu acho que vale muito a pena. Então, de novo, www.vicentequimarães.com.br, tá bom? Então, vamos lá. E aí, Buffett, gostou do vídeo? Mandou bem, meu? Tá ligado? O Buffett hoje virou, virou paulista. Paulista da Moca, um abraço para a galera de São Paulo aí. A gente tem muito cliente em São Paulo, a gente teve em São Paulo em 2019, 2018, o pessoal lá é muito bacana, tá? Um forte abraço para a galera e deixe aí a sua curtida, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se você já se inscreveu, ative as notificações para você ser notificado de novos vídeos e compartilhe o vídeo com suas redes sociais, seus amigos, todo mundo aí, com a galera toda. Valeu? Deixe o seu comentário, dúvida, crítica, sugestão, que ações que você está comprando, você está com reserva de liquidez, já gastou a sua reserva toda, o que você está sentindo nesse momento? Você tem 100% em ações e é contra ter reserva de liquidez? Coloca também aí o seu comentário, vamos fazer um debate bacana aí, nesse momento aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? É muito importante e é isso aí, vou desligando aqui minhas maquininhas. Um forte abraço.